Pode dançar colado, mas não faça o tarado Se eu quero é só aquele dois pra lá e dois pra cá Não venha com a gentileza de um otário Risadinha, esfregadinha, se eu não quero chamegar Mas também não fique encostado no seu bando Achando que não tem mulher que tá afim de te levar Na dança feita pra dois, troca a ideia depois Fecha essa boca e deixa o meu corpo falar Que de repente seus é, fico sabendo quem é E com jeitinho tudo pode conquistar Na dança feita pra dois, troca a ideia depois Deixa as abumbia, sanfona, triangular Que de repente, mané, eu me derreto teus pés E com jeitinho tudo pode conquistar Deixa a chileva, deixa a chileva Deixa a chileva, deixa a chileva Minimou, minima, deixa a chileva Deixa eu te levar Menimou, minima, deixa eu te levar Mas também não fique encostado no seu canto Achando que não tem mulher que tá afim de te levar Na dança feita pra dois, troca a ideia depois Fecha essa boca e deixa o meu corpo falar Que de repente cês é, fico sabendo quem é E com jeitinho tudo pode conquistar Na dança feita pra dois, troca a ideia depois Deixa as abombia, sanfona, triangular Que de repente, mané, eu me derreto teus pés E com jeitinho tudo pode conquistar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Menino, menina, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Menino, menina, deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Menino, menina, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Menino, menina, deixa eu te levar Legenda Adriana Zanotto